O Unimais Humanas traz diversas atividades para discutir o Brasil que queremos. E aí, que Brasil você quer? Uma parceria do Sempre o Papo e do Unimais Humanas traz ao Unibh o lançamento do livro que trata do maior escândalo da política brasileira, o Mensalão. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o jornalista e autor do livro, Merval Pereira. No seu livro, você pretendeu clarear para as pessoas, para os leigos, a situação do Mensalão, deixar de uma forma mais clara, vamos dizer assim? É, eu acho que as colunas que eu escrevi durante quatro, cinco meses no jornal, no livro elas ganham um conteúdo mais claro para o leitor. Quer dizer, o leitor que lê todas as colunas ao mesmo tempo vai ter uma noção muito boa do que aconteceu, qual foi o clima que cercou o julgamento e a lógica das decisões, né? Eu acho que isso fica muito claro. Essa unidade que o livro dá ajuda muito a compreender o que aconteceu e por que aconteceu. E para você, como é que é estar participando desse projeto Sempre um Papo aqui do UnBH? Ah, é muito interessante, sempre foi. É muito bom vir aqui em Belo Horizonte e acho que esse tem uma característica diferente, porque além de ser o Sempre um Papo, que é sobre o lançamento de livros e tal, tem o projeto da UnBH, né? Sobre o país que nós queremos, que aí o debate fica ampliado, né? Eu acho que é muito interessante para todo mundo. E qual que é o país que você quer? Ah, certamente é um país aprofundando a democracia, é um país aperfeiçoando a Câmara, o Congresso, aperfeiçoando os poderes, as instituições. Mas, certamente, é esse o país que a gente deve buscar. É um país que está sendo formado desde a redemocratização, mas que tem muitos problemas ainda e, infelizmente, muitos retrocessos, né? Então, a gente tem que estar sempre vigilante e denunciando os retrocessos para que a gente não perca essa nossa experiência democrática, que é o período mais longo de democracia no país. Desde então, é esse que nós temos a partir da redemocratização. O homenageado da abertura do Animais Humanas, o professor Luciano Camargos, nos contou qual a sua visão sobre as mudanças ocorridas na área de humanas. Se nós olharmos há 10 anos atrás, a visão das áreas, ou da área de ciências humanas, era uma visão de um aprendizado muito baseado apenas em sala de aula, baseado em um ensino exclusivo do professor. E nós percebemos que, nos últimos 10 anos, se percebe claramente que, mesmo nas áreas como Direito, as Relações Internacionais, que são os dois cursos que são alocados no Instituto de Ciências Humanas do UNBH, que hoje se faz um aprendizado muito mais experiencial, levando ao aluno não só a parte teórica, mas também uma realidade, ou a realidade da aplicação dos conteúdos no dia a dia. Como que você vê a área de humanas para 10 anos para frente, para o futuro? Certamente se aprofundará cada vez mais essa abordagem de um aprendizado baseado na experiência, baseado na prática, baseado na aplicação das ferramentas aprendidas em sala de aula. E não só como um ato meramente de aprendizado, mas de transformação social. O que é que você escolheu a área de humanas? A área de humanas é uma área muito interessante, porque você se apaixona por lidar com as pessoas, entender política, economia, direito. A área de humanas é você se reencontrar, por isso que eu escolhi humanas. Já de muito tempo já, né? Tem familiares meus que já são formados já. Eu escolhi porque eu tenho uma atração por tentar melhorar a sociedade, ou entendê-la. O Unimais Humanas, que é voltado para o curso de Relações Internacionais e Direito, tem como tema principal que Brasil queremos. Qual que é o Brasil que você quer? O Brasil que eu quero é o de todos. O Brasil da ética, da dignidade, do respeito às leis, da ordem estabelecida no bom sentido, no bom astral. Sem ser careta, sem haver distorção de ideais ou mesmo de princípios. Um Brasil justo, igual. Um Brasil mais justo, com certeza. Um Brasil de menos injustiças constitucionais e sociais. A gente vai para um rápido intervalo e você não sai daí! Música 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 Obrigado.